E ae, Chiafai Tá pra nascer o homem é mais malado que ele, mano Tá pra nascer Seita e aprende com o professor Antio L Ratuzinho e empurrado Ratuzinho e empurrado Respeita os menores Emocionei nessa menina, na moral Nada parecido dela sentando no pau Nunca vi na vida nada igual Tu se acaba em paz, mas nada Profissional ainda sentadão Quase chorei, mozão Batizona sul que gosta de pau de vilão Profissional ainda sentadão Quase chorei, mozão Profissional ainda sentadão Quase chorei, mozão Batizona sul que gosta de pau de vilão Profissional ainda sentadão Quase chorei, mozão Mas eu chorei, meu zé Nunca te vi, não sei seu nome, mas cê chamou minha atenção Eu agitei, não demorou, ela bateu no meu cordão Amo muito tudo isso, as que vem dá pra vilão Pago Uber, vem de longe, pra sentar faz mó questão Realmente é diferente, como ela dá sentadão Joguei dentro sem querer, foi no calor da emoção Quem quer essa de outro nível, que me fez largar o plantão Eu tira 30% e dá pra ela de atenção Eu quase chorei, mozão, de verdade, fiquei mal Só de imaginar sua chota um pouco longe do meu pau Eu quase chorei, mozão, de verdade, fiquei mal Só de imaginar sua chota um pouco longe do meu pau Me dei de várias trepadeiras na favela Mas em todas elas senta gostosão Foi gostosão Emocionei na sentadinha da donzela Fica lá de noite na hora do plantão Quase chorei, mozão, tu dá no sentadão Quase chorei, mozão, mas de que nem a solução Aprendi que pra te agradar, não pode levar pro coração Então bota a mão no chão E cancela o sentimento N.V tá platinado N.V tá platinado, deslocado e corta vidro E cancela o sentimento Emocionei na sentença Bota a mão no chão Legenda por Sônia Ruberti